011 está iniciando o patrulhamento, acompanhamento a um Contend QSL 043 aqui tem 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 QSL direita que tem? que tem? union drive oeste qsl sentido centro ai deve ta indo pra que time square é ta sentido time square abre fila da puta aqui ó aqui ó vai passar pela viatura ta sentido ferro velho qsl puta mesmo sentido ferro velho acompanhamento ai caminhonete contende cinza positivo? passou por mim aqui viu caralho? quando o policial é bom, deixa o outro passar acompanhamento pela union drive oeste midler park positivo? sentido ferro velho ai subiu ponte subiu ponte caminhonete ai produto de furto bateu bateu cupom bateu desce ladrão desce desce joe perdeu casa caiu ladrão casa caiu ladrão não tem chance já levou logo um tiro de fuzil caramba pô como assim você não perdoou mesmo ai? filha da puta já leva um tiro logo que ladrão aqui não vai ter chance hoje já vai guinchar o carro ou quer que eu guincho? pode guinchar ai que bagulho que bagulho tentamos tentar desovar esse corpo ai em algum lugar que coisa trocou tiro estive com certeza eu vou fazer uma montagem num video aqui positivo quase que fui assim né hahaha copom viatura ai 011 vai retomar patrulhamento guincho já foi acionado pelo local ladrão baleado ladrão baleado viatura retomando ai cara do guincho é mais burro que minha avó em nem me fale nem vou falar nada depois dessa foi lá na frente foi lá na frente foi lá na frente pra voltar que ap é a 011 ta recebendo relatos que tem um turismo também é veículo tomado de furto positivo sentido ferro verde ai o veículo foi visto positivo positivo ta passando a rua do ferro velho que é sério rua do ferro velho é o monitoramento ta jogando aqui pra equipe vai passar de frente ai com a viatura ai ó bosta oh bosta positivo oh my god veículo turismo né isso isso pegou ele passou por você ele não ainda não aqui não perdemos perdemos de vista perdemos de vista ele provavelmente provavelmente não é esse não os caras devem ter dispensado velho vei e e e e parou 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 indivívida que tá aí prendendo fuga positivo parou ladrão perdeu 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 desce desce desse carro desce desceu 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 perdeu perdeu pinote a pé que é sério caralho caralho eu roubei todo mundo pinote a pé perdeu ladrão desceu metrô hein ué o cara varou a parede mano tá aqui tá aqui tá aqui ó tá aí tá aqui em cima tô com ele na mão aqui tá aqui ó e aí aí no capô da viatura e eu deixei cair no capô da viatura é isso aqui é caramba ele para mim ele atravessou a parede velho você vai ver no vídeo eu vi aqui também e ele saiu de dentro da parede aí aham saiu de dentro da parede aí mas aqui faleceu aí já era até cair essa aí pelo apoio e vou lá ver se o veículo tá lá ainda não que o th vai jogar cortar por aqui faleceu se cortar caminho me lasquei opa um veículo turismo aí tá foi recuperado pelas equipes um indivíduo baleado em óbito no local não nem foi baleado eu dei um tiro nele ah sei que tirou é por isso que caindo você cai essa aí pelo apoio das demais guarnições aí envolvidas e aí e aí a 011 tá retomando patrulhamento e aí eu tô metendo tiro em todo mundo hoje hoje não putam sem dó 043 tomando patrulhamento sem dó da turma e aí e aí ele tá disparando tiros de arma de fogo pela johnson avenida pelo que eu li aqui e tem o que tem a galhão sua menina isso nossa ainda imaginei que ia bater num carro e aí e aí e aí e aí e aí a alma segura e se deu com a e aí 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 pelo que até agar positivo lá na frente de um cara cuidado cuidado troca de tiro para essa de teco alá vale um policial em o apolo ativando o microfone o indivíduo baleado que é th em arma que esteve o cara de teco mano esse cara pelo jeito jogava css e era a pilão esse é pelão ela tá de brincadeira que você quer ir na porta de trás da viatura viz e aí e aí e aí e aí e aí e aí o bom zero onze iniciando patrulhamento nossa parece uma pessoa dando armada na rua guardar o que é th e tá com uma shot gun beretta pela long john e aí o copio aí e hoje eu tenho que ter positivo long john é 0 4 que tem o indivíduo andar na armada na rua positivo uma arma calibre 12 e só a abordagem do indivíduo o visual do mesmo em aí e aí o largar o cara não largou não em a tira 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 contendo só o tempo olha de 6 piretos derruba aí porra aí é o tênix o indivíduo baleado aqui em em frente a squid room positivo o mano você ler era pra mim ter gravado com a viatura do rio grande do norte que vocês gravaram Que orgulho que ia ter a viatura do meu estádio no GTA 4 Eu não vou mais gravar PM de outro estádio, só vou terminar o GTA 5 aí, que eu tenho que terminar o PM SP PM de Santa Catarina e acabou, né? Isso é culpa do Rio Grande do Norte, pelo amor de Deus, quem tava na gravação era o Mike, velho A única coisa que eu não gostei foi... Nossa Isso vai sair no meu vídeo, hein? O Mike vai ficar brabo Full Mike, mano, gravando com a viatura do meu estado, chega de um arrependimento 011 aí, retomando o patrulhamento normal, que é a PQRV, total disposição da rede Guardando mais informes aí, positivo 043 tá retomando o patrulhamento, que é a PQRV Caramba, mano Você importa Eu não sei se adaptaram a um novo, mas eu vi uma palha e quente da rua Qual é que tem um monte, ganha um tempo? Palho Locker, do Paraná? Aham Da rua Hã? Eu não acho que é sério Posito, o Bairro Heart Avenida aqui Rua é onde a gente spawna Pode chegar fazendo barulho aí, que é sério PQR Viatura pelo QTH Opa, parece ter alguém atirando Atirou na viatura, atirou na viatura Mas que tipo de manifestação é essa? Pois é, foi pago com... com indivíduos que não tava... lá em cima estive, no barranco Lá em cima Caralho Tô escutando daqui os pipocos Tu é louco? Arrajadão tô dando daqui, hein? É, tô... Matou uns miseráveis já, mano O indivíduo parece que tá baleado, Copom Tem mais um lá em cima Tem um carro lá em cima também, estive Sei não, Izei, parecendo ser coisa de gangue aí Foi pago como manifestação Tá parecendo, mas eles correram, correram mais gente Correram Esse já tava morto Ah, então o... O do carro aí, o... O indivíduo aqui que tava armado de sniper Matou ele Copom, é... As equipes aí vão fazer uma busca a pé Aparentemente fugiu alguns indivíduos aqui pelo barranco Casaco vermelho, hein? É... Opa, tô vendo, tô vendo, tô vendo Esse tipo que tá correndo Tá vindo aqui pro meu lado Não me viu Vou sair... Esse mesmo, esse mesmo Vou sair na hora de dar o tiro, hein? Bu 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 Já era Perdeu, ladrão Indivíduo Copom, outro indivíduo baleado aqui, hein? Ele revidou aí contra nós Vai pra lá, Ju Pra lá Vai pra lá Vaza, vaza daqui Coletinha aqui, ó Tô... 10 de colete Aqui não é bom efetuar tiro não, né? Porque... Fica isso aí, né? Eu acho que aqui deu... Deu bom, hein? Alguns indivíduos aí Felizmente acabou se evadindo aí do local Mas... Dois não tiveram a mesma sorte Vinha na óbito Um... Aparentemente aí foi ferido pelo... Pelo primeiro indivíduo que foi baleado aí Estava... Armado de sniper E baleou um... Um indivíduo que tava no veículo O veículo foi pegado pelo... Rafael aí Nossas viaturas lá Olha aí Que reflexo que tá, véi Acabei de desativar o reflexo do meu A minha tá louca, hein, véi Tá brilhando Parece um bagulho de verdade, mano A minha tá brilhando demais, tá louco Ah não, esse moto aqui, ali Mas como funcionou? Três pro paralelo Olha lá, o cara ficou montado no nada, véi Aonde é? Agora que... Eu atropelei ele aqui E aí, Rafael Oi Foi três criaturas da Rony do Paraná inteiro ou... Não, não, a Rony, a Rony, ela só tem Curitiba Porque o batalhão é lá, né Ah, sim Só que é claro que é o Paraná inteiro Igual, tipo, a Rota Elas ganharam palha até... Copom tá pagando oito indivíduos assaltantes de banco aí Positivo, fortemente armado pela birth rate aí Positivo, próximo ao posto room Positivo, zero com a três que tem Tá no beco atrás, rouba a loja aqui Que é sério Opa, tiro no QTH Tiro no QTH, positivo Cautela aí as demais equipes Tô tentando sapico Caramba, vai atirar na sua avó, filha da mãe Quantos indivíduos? Oito indivíduos foi pagar aí pelo cupom, positivo Aí Rafael, nas suas costas Tem no barranco aqui Tem mais? Não sei se tem mais aqui dentro dessa loja Nossa, aqui não é muito bom a gente pular não No meio de ser mata aí Tem um corpo lá embaixo morto também com uma arma Tem Vou pegar a viatura e vou descer lá Tem mais armamento aí dos Dos vagabundo Aqui ó Caramba Caramba, levei tiro no colete Pegou de costas aqui Cautela aí Você viu? Eu vi se ela dando tiro Aí eu meti tiro também Meu, cara Eu vou até pra esse lado Meus parceiros sumiu, velho O meu parceiro Meu parceiro foi alvejado Copom, brevidade Tem mais que baleado pelo QTH, hein Mike baleado no QTH, copom Desembarcaria no QTH, copom Desembarcado Deixa eu dar uma olhada aqui atrás Eu vou olhar por aqui, Tinex, aqui ó Pra dar uma olhada naquele mapagal ali Positivo Aqui já é new, já E eu não sei onde foi parar meus Mike, hein Desaparecido Será que foi sequestro, isso? Não sei, mano Abduzido por alienígena Tô procurando aqui, dando uma olhada Corpo ali embaixo Eu acho que aqui já era, hein Só tô com um policial Tica essa aí pelo apoio Ah, um parceiro meu apareceu aqui, ó Tão por ali, pelo mato Acho que eles foram correndo atrás dos caras É, deve ser mesmo Eu vou descer pelo morro aqui Positivo Positivo Deixa eu achar uma coisa lá embaixo Eu vou encerrar meu vídeo aqui, hein Positivo Tchau, tchau Tchau, tchau